Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Josi começando aqui mais um vídeo para o canal. Pessoal, hoje o nosso vídeo vai ser o passo a passo desse lindo barrado, tá? Ele é apenas duas carreirinhas e eu fiz ele aqui como ideia para você estar fazendo ele, tá? Para o Natal. Um barrado bem fácil, bem rapidinho de confeccionar e ele ficou super econômico, ó. Ficou muito charmoso, dá para você brincar com as cores. Olha só ele no tom de amarelo mesclado, ficou muito lindo. Então, essa foi a minha opção que eu vou trazer aqui para vocês hoje, tá? Dando a ideia aí para vocês fazerem em panos de pratos natalino. Eu não tenho ainda estampas de Natal, tá? Mas eu confeccionei aqui, ó, nesses paninhos de prato para trazer para vocês esse modelo de barradinho bem fácil, tá? Ele é muito rápido, pessoal, de confeccionar. Rapidinho você consegue confeccionar. E a contagem de ponto dele também é bem facinho, tá? Então, se você está gostando desse vídeo, eu já te peço para deixar o seu gostei no vídeo. E deixa para mim um comentário aqui embaixo, tá, pessoal? Isso é muito importante aqui para o canal. E também para mim estar lendo o comentário de vocês e juntos interagindo, tá bom? Comigo aqui no canal. Pessoal, eu quero aqui explicar para vocês a contagem, tá? Esse barradinho, ele é múltiplos de sete. Você vai contar bloquinhos de sete, tá? Caseados de sete em sete. Cada motivo desse são sete caseados. Então, é só você fazer a contagem sete em sete grupinhos, tá? Em números de sete. Um exemplo. Esse aqui, ó. Ele, o legal é você furar o pano e fazer a contagem antes, tá? Igual o outro barradinho que a gente teve videoaula. Porque a gente começa a confeccionar ele já junto com o caseado, tá? Então, tipo assim, ó. Você começa a furar grupinhos de sete em sete. Para saber quantos motivos vai dar no seu pano. Nesse meu pano aqui, eu consegui colocar cinco motivos, tá, ó. Aí, você começa a furar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E vai contando de sete em sete. Para saber quantos motivos vai pegar no seu paninho, tá bom? Então, ele é múltiplos de sete. Bem facinho de fazer a contagem. E ele é bem rapidinho. Terminou a carreira dos caseados. Já faz a última carreirinha do barrado, tá, pessoal? Então, espero muito que vocês gostem desse modelo. Que vocês façam. E vamos já para a nossa videoaula. Para essa videoaula, pessoal, eu vou estar utilizando esse tom aqui, ó. De verde mesclado, tá, ó. A numeração é 9392. E vou usar esse vermelho também. Que a numeração é o 3526, tá? E vou utilizar aqui, ó, minha agulha. Número 2. E uma tesourinha para os arremates. Vamos lá para a nossa videoaula. Pessoal, vamos para a nossa videoaula de hoje. Eu vou começar aqui, ó, com o fio na cor verde, tá, ó, mesclado. Vou fazer aqui o meu nozinho inicial. E vou vir aqui, ó, na ponta do pano, tá? Como sempre, eu faço os meus caseados. Entrei com a agulha, vou fazer aqui, ó, um ponto baixo. Agora aqui, eu vou fazer duas correntes. E vou prender aqui, ó, tá, pegando a ponta aqui do pano. Não pego muito na pontinha, tá? Para não correr o risco de soltar. Prendi aqui com um ponto baixíssimo, vou subir duas correntes. E venho aqui, ó, no mesmo lugar onde eu entrei. Vou fazer aqui, ó, mais um ponto baixo. Ficando o primeiro caseado. Vou fazer duas correntes, dou espaço, tá, no olho metro. E vou fazer aqui, ó, mais um caseado. Já fiz aqui, ó, dois caseados. Agora aqui, ó, eu vou começar já a fazer, tá? O nosso barradinho. De cada lado, vai ficar dois caseados de espaço. Agora aqui, eu vou subir duas correntinhas. E vou fazer um grupinho de três caseados, tá? Mais três caseados. Fazer o primeiro. O segundo. E o terceiro. Vai ser nesses três caseados que vamos começar a trabalhar. Ó, veja que aqui a gente ficou com um, dois, três, quatro, cinco caseados. Dois vai ficar aqui, ó, tá? Pra gente fazer a última carreirinha e vamos trabalhar nesses três aqui agora. Agora aqui, eu vou subir uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntes. Feito as sete correntinhas, eu vou soltar aqui, ó, essa laçada. E venho aqui, ó, no ponto baixo, tá? Onde finaliza o terceiro e onde começa. Daqui pra cá, ele vai ser o último caseado que vamos trabalhar. E daqui pra cá, ele é o primeiro, tá? Eu entro aqui, ó, com a agulha na frente, de frente pra trás. E vou puxar essa laçada aqui. Puxei a laçada. Agora aqui, eu vou subir, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez correntes, tá? Feito as dez correntes, eu vou soltar essa laçada. E vou vir aqui, ó, nesse ponto baixo aqui, ó, tá? Deixando dois caseados aqui na ponta. Vou entrar aqui, ó, com a agulha de frente pra trás. E vou pegar essa laçada aqui, ó. Aperto ela mais um pouco e vou puxar ela aqui, ó, para frente. Pro lado da frente. Puxei aqui, ó, faço uma correntinha pra segurar, tá? E agora aqui, eu vou trabalhar pontos baixos. Dentro dessas correntinhas. Entro aqui, ó, na correntinha. E faço um ponto baixo. Novamente, faço mais um ponto baixo. Fiz dois, três, quatro, cinco pontos baixos. Feito os cinco pontos baixos, eu vou subir três correntes. Uma, duas, três correntinhas. Volto dentro das correntinhas e vou repetir mais cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos. Ficou dessa maneira aqui, ó, tá? Agora aqui, eu venho, ó, pego as duas alcinhas. Pego uma alcinha da correntinha e alcinha do ponto baixo do caseado. Pego as duas e faço aqui, ó, um ponto baixíssimo, tá? Finalizamos aqui a nossa argolinha que ficou dessa maneira. Agora aqui, vamos continuar fazendo os caseados, tá? Agora aqui, a gente vai fazer um total de quatro caseados. Fiz o primeiro. O segundo. O terceiro caseado. E o quarto, tá? Veja que a gente terminou aqui, ó, e eu fiz um, dois, três, quatro caseados, tá? Esse vai ser o total de caseado de distância de um motivo pro outro. Agora aqui, eu vou fazer outro motivo desse aqui, ó. Vou fazer três caseados, tá? Que é esse aqui que a gente vai fazer a argolinha. Duas correntes, faço um caseado. Duas correntes, mais um caseado. Duas correntes, mais um. Fiquei com três, né? Somando o total, a gente ficou com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete caseados. Agora a gente vai trabalhar nesses três aqui, ó, tá? Vamos repetir o que a gente fez lá. Vou subir dez correntes, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Solto aqui, ó, essas correntinhas e venho aqui, ó, no terceiro, tá? Sendo no primeiro aqui, ó, do grupinho de três que a gente vai trabalhar. Entro com a agulha de frente pra trás, tá? Pego aqui, ó, a alcinha e puxo aqui para frente. Puxei aqui, agora aqui, pessoal, eu vou fazer uma correntinha, tá, ó, pra segurar. E aqui dentro dessa alcinha, vamos repetir a mesma coisa que a gente fez aqui, tá, ó? Faço um ponto baixo, dois, três, quatro, cinco pontos baixos. Subo três correntes, volto dentro da alcinha de correntinhas e repito cinco pontos baixos. Dois, três, quatro, cinco pontos baixos. Agora eu venho aqui, ó, nesse ponto baixo aqui, ó, do caseado. Pego aqui a perninha, ó, as duas alcinhas, tá, da linha. E faço um ponto baixíssimo pra fechar aqui essa argolinha, tá? Agora aqui a gente vai subir as duas correntes e vamos voltar a fazer o caseado. Lembrando que, ó, terminando aqui, a gente vai fazer um total de quatro caseados, tá? Que é o que vai ser a distância de um pra outro motivo. Fazemos quatro caseados e fazemos mais três, tá? Que vai dar um total de quatro, cinco, seis, sete caseados. Nos três últimos, você vai fazer as correntinhas, volta aqui, ó, prende aqui e faz o motivo dos pontos baixos, tá? Qualquer coisa volta o vídeo e você vai fazendo aí a repetição. Vamos fazer até chegar no finalzinho do pano, tá? Chegando no finalzinho aqui, ó, terminando o último motivo, a gente vai sobrar dois caseados, tá? Tem que sobrar mais dois caseados. Eu vou adiantar aqui o meu. Vou fazer até chegar aqui no finalzinho e volto já com vocês. Pessoal, voltei aqui, ó, já terminei todas as minhas argolinhas, ó, tá? Cheguei aqui no finalzinho, eu vou reservar aqui, ó, depois eu vou terminar aqui esse caseado. Agora aqui eu vou trabalhar com outra cor, tá? Pra fazer essa última carreira. Vou trabalhar na cor vermelha. Peguei aqui o meu fio, vou dar um nozinho inicial. E vou vir aqui, ó, no início, tá? Onde a gente começou. Vou entrar aqui, ó, fazendo um ponto baixo bem no início. Faço aqui um ponto baixo, tá? Agora aqui a gente vai trabalhar ponto alto duplo. Vou laçar duas vezes o fio na agulha. E vou vir aqui, ó, bem no pezinho, tá, ó? Onde a gente fez aqui, ó, o ponto baixo. No caso, aqui, ó, nesse ponto baixo do caseado, tá? E vou entrar aqui com a agulha, ó, bem no pezinho. Vou puxar a laçada e vou tirar todas as alcinhas. Tirei uma, tirei duas e tirei três. Ficou um ponto alto duplo deitado, tá, ó? Agora aqui eu vou subir três correntes e vou fazer aqui um ponto picô, pegando as duas alcinhas aqui, ó. Tá? Vou aproximar bem. Vou pegar aqui, ó, essa alcinha e essa outra aqui, ó. Peguei as duas, faço um ponto baixo, fechando aqui um ponto picô. Laço duas vezes novamente na agulha e venho aqui, ó, nesses pontos baixos que a gente trabalhou nas correntinhas. Vou pular o primeiro ponto baixo e venho no segundo, vou entrar com a agulha e vou fazer o meu ponto alto duplo. Tirando uma, duas, três alcinhas. Fiquei com um ponto alto duplo. Subo três correntes e faço aqui um ponto picô. Fiz o meu segundo ponto alto duplo. Laço duas vezes novamente na agulha e pulo um ponto baixo, venho no próximo, faço mais um ponto alto duplo. Subo três correntes, pego as duas alcinhas e faço um ponto baixo formando outro ponto picô. Pessoal, voltei aqui, ó, vamos continuar, né? Terminamos aqui, ó, o segundo ponto alto, tá? Aqui no motivo. Agora, você vai laçar novamente duas vezes o fio na agulha e vem aqui, ó, dentro dessas correntinhas, tá? Essa alcinha de três correntinhas, você vai entrar, vai fazer outro ponto alto duplo. Feito o ponto alto duplo, vou subir novamente três correntes e faço ponto picô. Laço novamente o fio duas vezes na agulha, volto dentro da alcinha e vou fazer mais um ponto alto duplo. Feito o ponto alto duplo, agora eu vou subir sete correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntes. Volto aqui, ó, pego as duas alcinhas, tá? Ó, pego essa alcinha do ponto baixo e essa alcinha do ponto alto duplo. Faço um ponto baixo. Formando um picô aqui, ó, de sete correntinhas, tá? Agora, eu vou laçar duas vezes novamente o fio na agulha, volto dentro da alcinha, faço mais um ponto alto duplo. Vou subir aqui, ó, três correntes e faço um ponto picô. Laço duas vezes o fio na agulha, volto dentro da alcinha, faço mais um ponto alto duplo. Subo três correntes e faço um ponto picô. Ficando assim, ó, tá? O motivo. Agora, eu vou laçar duas vezes novamente o fio na agulha e vou trabalhar aqui nesses pontos baixos. Pulo o primeiro ponto baixo, venho no segundo e faço um ponto alto duplo. Subo três correntes e faço um ponto picô. Laço duas vezes novamente o fio na agulha, pulo o próximo ponto baixo, venho no próximo e faço um ponto alto duplo. Subo três correntes e faço um ponto picô. Ficando assim, ó, tá? Agora, aqui, eu vou laçar duas vezes o fio na agulha novamente e venho aqui, ó, no pezinho desse ponto baixo aqui, ó, tá? Vou entrar aqui no pezinho e vou fazer outro ponto alto duplo. Feito o ponto alto duplo, eu vou pular, ó, um, dois caseados e bem aqui, ó, nesse ponto baixo aqui, ó, do caseado, eu vou entrar e vou fazer um ponto baixo. Ficando assim, ó, o nosso primeiro motivo, tá? Dessa maneira. Veja que a gente trabalhou desse lado, ó, quatro picôs, tá? E desse lado a gente trabalhou quatro. E aqui no meio fica esse picô de sete correntes, tá bom? Agora, eu vou repetir aqui mais uma vez. Fiz aqui, ó, o ponto alto duplo, ele ficou deitado. Laço duas vezes o fio na agulha novamente e venho aqui, ó, nesse ponto baixo aqui do caseado, vou entrar e vou fazer um ponto alto duplo novamente, tá? Aqui, pessoal, se você quiser, ó, você pode, se caso o seu ponto ficar muito apertado, você dá uma alongada aqui na alcinha, ó, no fio e faz o ponto alto duplo, tá? Pra ele ficar bem deitadinho. Pra dar esse destaque aqui, ó, dele deitado, tá? Fiz o ponto alto duplo, vou subir três correntes e faço picô. Aqui é o primeiro ponto alto duplo que a gente tá trabalhando já do próximo motivo, tá? Laço duas vezes o fio na agulha, pulo o primeiro ponto baixo, venho no segundo e faço mais um ponto alto duplo. Subo três correntes e faço ponto picô. Laço duas vezes o fio na agulha novamente, pulo o próximo ponto baixo, venho no seguinte e vou fazer outro ponto alto duplo. Vou subir três correntes e faço ponto picô. Laço duas vezes o fio na agulha e venho dentro da alcinha, faço um ponto alto duplo. Feito o ponto alto duplo, pessoal, vou subir três correntes e vou fazer um ponto picô. Veja que a gente já tá repetindo o que a gente fez aqui, ó, tá? No primeiro motivo. Eu vou fazer mais esse aqui, tá? E vou adiantar aqui o vídeo um pouco pra não ficar muito repetitivo. Ó, fiz aqui o ponto alto duplo com picô, volto dentro das correntinhas e vou fazer mais um ponto alto duplo. Vamos fazer aqui mais um ponto picô. Deixa eu desenrolar aqui a linha. Ó, fiz aqui o meu segundo, né, dentro das correntinhas. Vou subir três correntes, faço picô. Laço novamente. Feito o picô, eu vou laçar duas vezes novamente o fio na agulha, volto dentro da alcinha, faço mais um ponto alto duplo. Agora aqui eu vou subir as sete correntes. Três, quatro, cinco, seis, sete. Volto no ponto alto, faço ponto baixo formando picô. Laço duas vezes o fio novamente e vou fazer mais um ponto alto duplo. Subo três correntes e faço ponto picô. Laço duas vezes novamente na agulha, volto dentro das correntinhas e faço mais um ponto alto duplo. Subo três correntes e faço ponto picô. Ficando assim, ó, tá? Agora aqui eu vou laçar duas vezes o fio na agulha e vou pular, ó, o primeiro ponto baixo, venho no próximo, faço um ponto alto duplo. Subo três correntes e faço ponto picô. Feito o ponto picô aqui, pessoal, eu vou laçar novamente duas vezes o fio na agulha, pulo o próximo ponto baixo, venho no seguinte e faço um ponto alto duplo, tá? Subo três correntes e faço ponto picô. Veja que aqui, ó, já fiquei com os quatro picô, tá? Desse lado e quatro desse outro lado aqui, ó. Então, agora eu vou vir, ó, vou laçar duas vezes novamente e vou vir aqui, ó, bem no ponto baixo, eu vou entrar aqui, ó, bem no pezinho, vou fazer mais um ponto alto duplo. Feito o ponto alto duplo, eu venho aqui, ó, pulo um, dois caseados, tá, ó, pulo esse e esse. Venho aqui, ó, em cima desse ponto baixo e faço um ponto baixo. Ficando assim. Veja que eu já terminei o segundo motivo, tá, ó. Agora, eu vou repetir, vou continuar com essa mesma sequência em todas essas argolinhas aqui, ó, pra finalizar o nosso barradinho. Eu vou adiantar aqui essa carreira, tá, vou fazer até aqui o finalzinho e eu volto com vocês. Pessoal, terminei aqui, ó, todos os motivos, tá, ó, cheguei aqui no finalzinho e vamos finalizar aqui esse último motivo. Fiz aqui o último ponto alto duplo, ó, tá, agora eu vou laçar o fio novamente duas vezes na agulha e venho aqui, ó, bem no cantinho, tá, desse ponto baixo aqui, ó, bem no pezinho, faço mais um ponto alto duplo. Feito o ponto alto duplo, eu vou vir aqui, ó, no finalzinho, tá, ó, vou entrar na correntinha e vou fazer aqui um ponto baixo finalizando o nosso barradinho. Faço uma correntinha e aqui eu já posso cortar esse fio pra fazer o arremate, tá, ó, e finalizamos o nosso barradinho. Olha só que lindo que fica bem rápido, tá, ele é bem rapidinho de confeccionar e fica uma lindeza. Então, pessoal, finalizamos aqui mais um barrado, tá, espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula e que vocês façam e me, se quiser, podem me marcar nas redes sociais pra mim tá vendo também o trabalhinho de vocês. Não esquece de deixar o seu gostei no vídeo, compartilha esse vídeo pra mais pessoas, tá. Então, esse foi o vídeo, fiquem todos com Deus e até o próximo. Tchau, pessoal! Tchau! 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 Tchau!